Elisete, na adolescência os meninos eles costumam procurar o médico e se eles procuram, que especialista eles devem procurar? Bom, os homens tem uma tendência a buscarem muito menos os serviços de saúde e o adolescente, o homem vai também seguir esse padrão do pai, do avô. Mas é muito importante que os adolescentes procurem os serviços de saúde, que da mesma forma que as mulheres estão com o corpo crescendo e se desenvolvendo, com o homem vai acontecer a mesma coisa. É importante seguir o crescimento, os caracteres sexuais secundários, casos de hipertensão, alimentação, orientação quanto a exercício físico. Então, há uma gama muito grande de problemas que o adolescente ou homem pode ter e que ele precisa ser orientado. Quanto a que especialidade ele deve recorrer, ele pode ir ao clínico geral ou em Beatra, se por acaso tiver algum no serviço de saúde que ele frequenta. A consulta do menino, ela não difere da consulta da menina. É uma consulta geral, a única coisa que vai ser dada uma atenção aos caracteres secundários masculinos, como tamanho e desenvolvimento dos testículos, tamanho e desenvolvimento do pênis, pirificação e vai ser orientado saúde sexual masculina em toda consulta. E uma coisa muito importante, que a gente deve sempre lembrar, é que a violência, o número de mortes é muito maior entre adolescentes homens. Então, na consulta médica, é importante sempre aleitar para fatores de risco. Não só a violência ligada a assaltos, esse tipo de coisa, mas a violência em acidentes, de trânsito ou algum outro tipo de situação de risco. Não só a violência ligada a assaltos, esse tipo de coisa. Obrigado.